E aí galera do canal Fnec Rebouça, gente ó, estamos aqui dentro do Shopping Vila Arte E aqui ó, temos o Norte Grill, Nordeste Grill Olha que bacana, restaurante típico Nordeste, tá bom? Temos aqui também ó, a varanda, bar, pizzaria, tá bom? E aqui temos o forró, de quinta a domingo Olha só que bacana Galera, chegou no canal, vem se inscreve Agora eu vou mostrar aqui uma coisa de Natal, chamada Food Truck Tá bom? É muito bacana, é aqui ó, tem aqui o Vila Arte Tá bom? É ali na frente, tá vendo? Vou mostrar lá a vocês, ok? Vamos lá Olha gente, ali é o forró, beleza? E aqui ó, vou mostrar um pouquinho de vocês aqui a noite Daqui de Natal, hein? Canal Fnec Rebouças, aqui você conhece Natal de ponta a ponta Sem precisar sair de casa, ok gente? Chegou no canal aqui do Fnec Rebouças Chegou aqui de Paraquedas, pesquisou Natal Achou aqui o canal Freire Rebouças, gente? Já se inscreve, tá bom? E deixa o like, é muito importante Vou conhecer aqui a particularidade aqui de Natal Né? Que é aqui a Avenida Engenho Roberto Freire Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, tá bom gente? Vamos lá Olha aqui gente, galera Aqui vocês tem, ó, passeio de quadriciclo Aqui com a galera, ó Olha que bacana Olha o que o contato deles Cheguei meu amigo, boa noite É pro canal no YouTube aqui pra galera, beleza? Chegou aqui, ó, passeio de Pipa, Prime, Maracajá O passeio das Águas, Buggy, Galinhos e João Pessoa, beleza? Fala aqui com meu amigo Amigo Matheus Aqui, viu? Ó, Vilarte Já chegou aqui, fala com o pessoal Aqui, ó Amigo com o Ricardo Ricardo? Com o Matheus ou com o Ricardo? Valeu, achou Valeu Olha aqui gente, essas imagens Que bacana, hein? Passeio de buggy aqui Vamos lá? Conheci mais um pouquinho, né? Vamos lá Viu gente, ó Saiu lá do Vilarte Você vem pra cá, ó Aqui é o Food Truck É um negócio meio clandestino Mas é bem bacana, viu? Olha só, que bacana É tudo isso aqui, viu? Próxima feirinha, próxima Vilarte Olha que bacana Que massa isso aqui Ó, chegou no canal, sabe, né? Chegou no canal Se inscreve e deixa o like Olha que bacana Olha que bacana Esse aqui Gente, é comida todo tipo Pastéis, hot dog Olha que bacana Isso aqui E o bom Olha os preços Famintos hot dog É aqui, hein? Que bacana É música ao vivo, cara Que massa isso aqui Tá bom É uma saudade É uma saudade É uma saudade Chama da nota, bebê Chama a sécula, vai É Fala, bebê Toma, João Valeu Olha, galera Food Truck aqui, ó Engenheiro Alberto Freire Cara, que negócio bacana Que legal isso aqui Olha, churro tracional, cinco reais Olha que bacana E tudo isso aqui, gente A próxima aqui é o Vilarte, viu Quem vem a Natal, já vem aqui no Vilarte, viu Vem pra casa do Food Truck aqui Cara, comida toda de pastel, cachorro queijo Que você imagina tem, beleza Chegou no canal, viu Deixa o like Olha que bacana, bora sair, bora sair Isso aqui, gente Isso aqui é Natal, viu É, fica aqui na paralela Da Engenho Roberto Freire Tá bom Olha que bacana, gente Que massa, meu amigo Não tinha vindo aqui ainda em Natal Mas conheci isso aqui agora Vamos acabar o vídeo com essa imagem aqui Dessa barraca linda Olha que bacana Tá bom, gente? Chegou no canal, viu Deixa o like, se inscreve Valeu, obrigado Obrigado